Coube ao apresentador César Trale entrar ao vivo na Globo e dar uma notícia que atinge milhares de pessoas e que acaba de ser confirmado, especialmente nessa época de final de ano. É preciso ter muito cuidado, a gente vai trazer todos os detalhes para você logo na sequência. Antes um recado rápido para você que não está inscrito aqui no canal para fazer isso é rápido e fácil, é só clicar no botão vermelho da inscrição que fica localizado logo abaixo do preço do vídeo. Minha gratidão sempre a você que está aí do outro lado, ajuda muito a gente a fazer o nosso trabalho. Vamos então, gente, as informações passadas agora há pouco. Gente, a situação está complicada. Países estão anunciando novas medidas contra a Covid após o aparecimento da variante Omicron. No Reino Unido, por exemplo, mais de 100 mil casos de Covid-19 foram registrados nas últimas 24 horas, o que não acontecia há meses. Já na França, temendo o pior, começou a vacinação para crianças, né? O que aqui no Brasil ainda está sendo discutido. A OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, está solicitando que os países mais ricos tenham solidariedade para ajudar os mais pobres, porque só assim, segundo a OMS, essa pandemia vai começar realmente a reduzir e futuramente, quem sabe, até acabar. Te encontro na próxima conexão.